Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Ale, trazendo mais um vídeo. E hoje galera, estou aqui para mostrar para vocês mais atualização, né pessoal, que chegou aqui no Brasil. Então eu quero deixar um salve para o nosso maninho, o Matheus. Muito obrigado Matheus por ter mandado o change log para a gente. Galera, lembrando que o nosso grupo está sempre aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? O nosso grupo no Telegram. A gente tem um canal no WhatsApp, canal no Telegram também, onde nós postamos todas as informações lá também, beleza? Então dá essa moral de cria para poder fortalecer o nosso trabalho, tá certo? Então vamos lá pessoal, mais uma vez Matheus, muito obrigado pelo change log. Aqui você pode ver que ele instalou a transição aqui no dia 14 de novembro, tá pessoal? Inclusive até peço desculpa aí pela demora do vídeo, beleza? Mas aqui você pode ver ZTO, então já sabe que seu Galaxy não pode ser vinculado à operadora, comparado a TIN, claro, e Vivo, senão vai demorar um pouco mais para vocês receberem a atualização. E aqui você pode ver, eu vou chamar esse da 1i 5.1 e aqui você pode ver Binário 4 e pesando aí 219,19 MB. E lembrando o patch de segurança 1º de outubro de 2023, pessoal, como você pode estar observando por aqui, tá? Então lembrando galera que isso aqui é o Galaxy M53 5G. Esse foi o patch de outubro aí, beleza? Lembrando pessoal, mesmo que tá pesando 219, com certeza é uma correçãozinha ali meio lá e cá, né? Então tipo assim, deixa aqui embaixo nos comentários o seu feedback, né? Se melhorou, piorou, se sabe a mesma coisa. Então é muito importante você deixar aqui embaixo nos comentários, que às vezes o pessoal atualiza e fala que tá esquentando mais depois dessa atualização e por aí vai, né? Ou melhor o desempenho, então é bem interessante vocês deixarem aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Aí, beleza galera? Mas enfim, se você tem aí o M53 5G, já pode verificar a atualização, já tá disponível pra vocês fazerem o download aí, tá? Mais uma vez, Matheus, muito obrigado de coração pelo changelog, por ter mandado aí o print pra gente. Galera, vou ficando por aqui, deixa o likezão pra poder fortalecer o meu trabalho. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu!